Se eu te falar de elefante cor-de-rosa, com certeza não irás acreditar. Não há história, um poema, uma prosa, onde ele possa, onde ele possa morar. Se eu te falar de elefante cor-de-rosa, com certeza não irás acreditar. Não há história, um poema, uma prosa, onde ele possa, onde ele possa morar. Se eu te falar de elefante cor-de-rosa, com certeza não irás acreditar. Aquele mora no melhor lugar do mundo, esse lugar se chama de imaginação. Aquele mora no melhor lugar do mundo, esse lugar se chama de imaginação. Aquele mora no melhor lugar do mundo, esse lugar se chama de imaginação. Se eu te falar de elefante cor-de-rosa, com certeza não irás acreditar. Não há história, um poema, uma prosa, onde ele possa, onde ele possa, onde ele possa morar. Aquele mora no melhor lugar do mundo, esse lugar se chama de imaginação. Aquele mora no melhor lugar do mundo, esse lugar se chama de imaginação. Aquele mora no melhor lugar do mundo, esse lugar se chama de imaginação. Aquele mora no melhor lugar do mundo, esse lugar se chama de imaginação. Aquele mora no melhor lugar do mundo, esse lugar se chama de imaginação. Aquele mora no melhor lugar do mundo, esse lugar se chama de imaginação. Obrigado.